Numa bela visão da pousada Américo Salgado, você encontra apartamentos amplos e confortáveis, área de lazer com piscina, estacionamento privativo e é super bem atendido pelo próprio Américo Salgado. Café da manhã, almoço e jantar, além de saborosas pizzas no forno de lenha para você e sua família. Aceitamos todos os cartões. Pousada Américo Salgado, o melhor lugar para você em gravatar. Facebook, Instagram, WhatsApp, 819-8642-9722.